Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Polly Belen aqui e vamos aprender a fazer uma rosa de pasta americana bacana, bonita, bem simplesinha de fazer. Vamos lá? Aqui eu tenho uma pasta americana, eu vou sovar ela um pouquinho. Ela vai ficar bem macia, bem maleável. E agora eu vou abrir essa pasta com o meu rolo. Eu estou usando aqui na minha mesa um tapete de silicone, mas se você não tiver um tapete de silicone, pode ser um plástico grosso, pode ser uma mesa com polvilhada com açúcar de confeiteiro, maizena, ok? É só para não grudar a nossa pasta americana na superfície que a gente estiver trabalhando. Porque senão quando puxar essa pasta, ela vai grudar na mesa e vai dificultar e muito o nosso serviço. Aqui eu tenho outro pedaço de pasta, eu vou sovar também. E aí eu vou fazer uma bolinha. Uma bolinha. E uma coxinha. Que vai ser a base da nossa rosa. Vou cortar aqui que ficou um pouco grande. Vou deixar aqui separado. E aí para fazer essas rosas, eu tenho aqui um conjunto de cortadores de florzinha. Esse cortador aqui é da Bluestar e ele é bem, bem, bem fácil de vocês acharem. Achem loja de confeitaria, loja de artesanato, é bem facinho. Quero fazer uma rosa. Aí aqui tem vários tamanhos, você vai determinar o tamanho que você vai usar de acordo com o tamanho da rosa que você quer fazer. Eu vou usar esse daqui. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto